Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Lona, muito boa tarde, boa noite, bom dia pra você que tá vendo esse vídeo E é aquilo né, o Bahia triunfou em cima do Vitória E se ele, o apresentador que eu não vou citar o nome, mas você viu na capa, não aparecer pra falar bobagem Não é ele, não é ele né cara E assim, eu já começo o vídeo falando o seguinte Esse tipo de comentário só deixa o torcedor do Vitória mais pé da vida Só deixa mais pé da vida, o cara já vem de uma derrota De um clássico, o último bavi do ano, os caras querendo realmente pontuar Carpini expulso, os caras tudo p da vida com Carpini E pra variar, ainda vem um comentário bizarro desse, de um torcedor do Vitória né Que quer mais aparecer do que comentar de fato Nesse vídeo a gente vai reagir a essa pessoa sabe Você sabe muito bem quem é que tá na capa, eu não gosto de falar o nome pra não dar direito de resposta Mas a gente vai reagir ao vídeo dele, onde ele falou as neiras, como sempre Ele me falou as neiras com relação ao time do Bahia, o time do Vitória né Antes de mais nada, eu pedi pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like Dá essa moral pra gente, estamos trazendo conteúdo todo dia do Bahia Repercutindo informações, trazendo informações, comentando notícias Rindo também como a gente vai rir agora Então dá essa moral pra gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender tá Estamos trabalhando muito pra trazer conteúdo pra vocês aqui Sem perder muito tempo, vou colocar logo o vídeo aqui Vídeo sem comercial pra gente analisar essa conversa aqui Esse vídeo eu vi no SBTV do meu amigo Antônio tá Você pode assistir lá também, vamos lá Bom enfim, vocês querem que eu fale do Vitória do Bahia Sim Eu vou falar, o Vitória, vou resumir aqui o que eu acho, o que eu penso Pra um time como o Bahia, de 70 milhões de reais Que vinha cinco jogos sem ganhar uma partida Que perdeu pra Cuiabá Que perdeu pra Vasco Não perdemos pro Vasco Que empatou com o Atlético de Goiás Pra esse time, tá tudo lindo O Vitória jogou muito O Vitória jogou demais Pra um time que tem, jogou muito Um monstro Agora, bola na trave, bola não quis entrar Não foi o dia do Vitória Tava impedido, Zéu Zéu pega uma bola de cara Ó, vamos por parte O Vitória não jogou muito não Mas o Vitória, em vários momentos da partida, foi melhor do que o Bahia Isso a gente não pode negar Depois da saída do Everton Ribeiro Principalmente o Bahia deu uma retraída E o Vitória deu uma crescida E no início do segundo tempo, o Vitória jogou melhor Mas também não jogou muito, né? Não jogou muito Mas aí é exagero em falar que jogou muito Mas, geralmente jogou sim, melhor E essa bola do Zéu que tava impedido, né? Vai comentar o lance impedido, meu amigo? Impedido? O que é que adianta? Tirou do goleiro e a bola bate caprichosamente na trave Aquela bola ali pra matar um do coração Se entra aquela bola ali Porque é um si apetérito imperfeito No português Se entra aquela bola Matava o Bahia O Bahia tem um jogador que desequilibra Sabe? Esse cara desequilibra A bola chega nos pés dele e faz o jogo pro Bahia Que é Everton Ribeiro É um monstro jogando bola Concordamos Pela primeira vez aqui Eu concordo com a opinião dele Concordamos E a contusão que ele sofreu foi ele mesmo Ele mesmo Que driblou o jogador Tropeçou E caiu no joelho Pelo amor de Deus Foi ele O jogador do Vitória empurrou ele Empurrou Você vê que ele faz a força De empurrar o cara Ele cai e bate no joelho E bate no joelho Do jogador do Vitória Foi empurrado Pelo amor de Deus Do adversário O olho cai no joelho do adversário Foi uma contusão Não teve maldade Aí o Vitória Toma o nó de carroceiro Daquele que o lateral tomou Nó de carroceiro Bota uma bola Faz um L em cima dele Aí já era 2x0 Já foi agora Resultado moral Resultado moral do jogo 2x1 Vitória Resultado moral do jogo Bahia foi massacrado Massacrado Nos primeiros 20 minutos Do primeiro tempo E no segundo tempo Quase que todo Segundo tempo Vitória voltou Dominando o jogo Pela perda de Everton Ribeiro Agora Meu amigo O Vitória é um time modesto Um goleiro nota 5 Um ataque nota 3 O meio campo nota 6 E aí por aí vai A zaga É nota A zaga do Vitória O miolo de zaga É melhor que a do Bahia Até o Vinícius Júnior Apareceu aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Agora É clássico Tem aquela história Você impressionou 45 mil pessoas A seu favor A história muda Eu não vou aqui Matar o Vitória não Vou não Agora fica pra nós Fábio Mota Você pagar 5 milhões Em Jando É só meu amigo Quem lhe vendeu Esse peixe aí Vendeu um baiaco espinho Sem rabo Pra você comer Pelo amor de Deus E o pênalti existiu Eu tô com o lance Do pênalti aqui Vou ver se eu acho O pênalti Teve pênalti Teve pênalti O pênalti existiu Olha o choro Olha 70 milhões É só Lúcio Rodrigues Que é banco 70 milhões custou A oitava maior Contratação do país Oitava ou a quinta Maravilha do mundo Não precisa que você dizer isso Vou mostrar aqui A puridade Meu filho tá mandando aqui Nosso Dudu Alves Tá mandando aí A puridade Bote aí A puridade No YouTube Isso não é pênalti não Gabriel Xavier Sobe com a mão aberta Olha lá Wagner Leonardo Cabeceia E a bola bate na mão dele Desvia Bola é mão Olha lá Olha lá o lance Aquilo é É uma desandertidade absurda Porque o Gabriel Tá de costas Pênalti ou não é? Olha aí Por favor Movimento natural Aquilo é pênalti ou não é? Olha aí Wagner Leonardo sobe Olha a bola onde é que vai bater Nada de pênalti A bola Nada de pênalti Olha lá Esse lance assim Esse lance Assim É punk Assim Isso aqui eu não vou criticar Porque assim Esse lance é muita interpretação de árbitro Tem árbitro que ia dar pênalti nesse lance aí Tem árbitro que não ia dar Então assim A gente não consegue entender Então assim Mesmo assim eu deixaria aberto Esse lance eu deixaria aberto Mas assim Tudo o outro que ele falou Sabe? Não tem sentido nenhum Mas vamos lá Ele sobe E a bola bate na mão Do Gabriel Xavier Não marcou pênalti O VAR chamou? Nem chamou o VAR Ai complica né Nem chamou o VAR Teve um lance desse polêmico também De Fluminense e Vasco Rapaz Não O do Fluminense e Vasco foi vergonhoso A bola foi pênalti Duas vezes A bola foi pênalti Por idade Vamos ver aí Que me mandaram aqui O que o goleiro do Bahia falou É isso mesmo Tem que sacanear mesmo Clássico é isso Sacanear no bom sentido Vale tudo Clássico Olha o que o goleiro do Bahia falou Na saída aí Coloca aí por idade Marcos Felipe Marcos boa noite Parabéns pelo Triunfo Depois de um mês e um dia Voltando a vencer no Brasileirão Sem sofrer gols No jogo tensa até finalzinho Fala desse triunfo de hoje Um clássico Que o Bahia volta a vencer Triunfo muito importante Nós estávamos alguns jogos Sem vencer no Brasileirão Ficamos muito felizes E Hoje Foi o dia de Comer galinha assada Aí é Elástica Aí é elástica Mas eu concordo com ele também É resenha de 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 clássico Resenha de clássico Agora sim Teve a resenha Assuma-seus B.O. Assuma-seus B.O. Foi a parada do Osvaldo Também lá Outra coisa que eu quero falar aqui Ainda sobre o que ele falou É sobre Resultado moral Pô, velho Resultado moral Onde é que existe isso, velho? Onde é que existe isso? Então assim É Endoidou de vez Sabe? Tem que ter sempre uns argumentos Sempre umas conversas Agora se eu tivesse falado assim Pô, maior investimento Mais organizado Um time Tem um técnico De maior qualidade Perdemos Perdemos de cabeça erguida Perdemos correndo Tentando jogar Beleza Eu acho que foi isso inclusive, tá? O Vitória perdeu Querendo jogar Tentando nas suas limitações Jogar Em alguns momentos Como eu falei Foi melhor na partida Agora falar que o resultado Moral Foi Vitória 2 Bahia 1 Aí mesmo É umas paradas Que só o clubismo Para estar na cabeça Desse povo, tá? Comenta aí Quero saber a tua opinião Sobre isso E é claro Daqui a pouco Eu estou voltando Com mais um conteúdo Tá bom? Fica ligado nesse vídeo aqui Você vai ver Tem um vídeo muito bacana Sobre um assunto Que eu falei antes desse aqui Assiste aí Até já Tchau Tchau Tchau